DJ Rick Zero 13 É o bravo da putaria DJ WL7 Solta, solta putaria porra 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 자막 제공 배달의민족 Didi dá pro L7 do campo no parê Didi, riquezeiro, grisito, canto do maridão Assuntando as vias e chai e a luta Tiba, 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 tiba Didi, riquezeiro, grisito, canto do maridão Didi, riquezeiro, grisito, canto do maridão Passucionando as vias e chai e taimadão Didi, riqueza, sinto, canto do maridão Didi, riquezeiro, grisito, canto do maridão A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL